Fala rapaziada, tudo beleza? Fusion Preparações, eu fui lá na oficina trocar uma ideia com os caras Sentamos lá, com Castanheiro, Oséias lá, pra trocar uma ideia de como foi o ano de 2017 Então a partir de agora você começa a ver essa ideia Que eu fui lá em Artur Nogueira agora, Fusion tá instalada Um lugar bem legal por sinal Então se liga aí, antes disso eu quero dar um toque pra vocês O KM Sport a partir de agora está trabalhando com o Apoice Isso aí, então pra você que quer dar aquela força pro KM Sport Continuar produzindo mais conteúdo, viajando pra mais pistas arrancadas Você pode dar aquela força pro KM Sport, beleza? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Apoice Já tá passando o link aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo Vai lá, dá uma força pro KM Sport lá Pra gente continuar curtindo nossas viagens, as produções aí de vídeo Com equipamento E eu vou colocar algumas metas logo logo lá E a galera que começar a ajudar lá vai ter conteúdo exclusivo pra vocês Beleza? Apoice agora, trabalha junto com o KM Sport.com Valeu? Vamos lá assistir Primeira etapa, primeiro episódio Dessa conversa Foi uma conversa que ficou bem legal Então se liga aí Ah, e se liga também que o KM Sport vai estar no Velopark Então o segundo episódio você vai assistir na quinta-feira à noite E eu já vou estar no Velopark lá gravando pra mostrar pra vocês Tudo que vai acontecer no Velopark na última etapa do VP Silvio 2017 Demorou? Já deixa seu like maroto aí no nosso conteúdo Vamos bombar de like pra bater as nossas metas de like aí Se inscreve aqui no nosso canal se ainda não é inscrito Compartilha esse conteúdo se você já é inscrito aí Compartilha pra galera Compartilha pros frutas no Facebook aí Pra ajudar o nosso canal a crescer mais aí Demorou um grande abraço? Bora lá Castanheira, Ozeas, Fusion Preparações 2017 foi bem legal pros caras, hein? Vamos lá assistir, valeu! Bom, rapaziada, aqui comigo Castanheira Boa noite E Ozeas Primeiramente eu quero dar os parabéns pra vocês, pra equipe Fusion Três campeonatos esse ano Castanheira veio logo de três campeonatos esse ano Uberlândia E CPA E o Paulista é derrancada com uma corrida de antecedência O Castanheira levou Até a ST Bom, parabéns pra vocês dois pelo trabalho em 2017 Agora, Castanheira Fala um pouco de como foi 2017 pra vocês Eu sei que vocês sentaram no começo do ano, 2017 Planejaram Essa Essa conquista sua Se foi uma coisa planejada Onde vocês iam correr Como que vocês iam fazer as etapas, né? O Zé teve que se matar no carro Pra deixar o carro pronto Pra entre uma corrida e outra A gente sabe que não é fácil Mas você Como piloto de arrancada Como foi 2017 pra você? Rodrigo Foi um ano de muito aprendizado, cara Foi muito bacana Foi a união mesmo Do carro, Castanheira e o preparador Azeias A gente apanhou pra caramba O ano anterior foi difícil, de muita quebra Mas esse ano nós viemos bem preparados Pra poder estar participando dos três campeonatos E manter um carro constante Eu cresci muito como piloto Eu me dediquei muito Praticando Praticando em carro normal E pra poder chegar na pista Estar concentrado E poder estar fazendo O melhor tempo O Azeias Parceiro mesmo Muito ativo Muito atento Com as minhas tocadas Com o mapa do carro Sincronizando o piloto com o carro Foi muito bom E de crescimento Foi de muito bom E de muito crescimento Pra Fusion Como um todo Tenho que te agradecer A sua presença aqui Dando essa oportunidade pra gente É uma honra Em receber você aqui na Fusion Mostrando o trabalho do Azeias Do dia a dia dele E eu estou junto aí Como parceiro também E obrigado aí Pela oportunidade E pro pessoal do KM Esporte Que é tudo uma galera bacana Fiz um monte de amigo esse ano Eu acho que Viajamos bastante E todo mundo recebendo a gente Com muito carinho Eu ganhei vários amigos Eu sinto em casa Hoje dentro da arrancada Em qualquer lugar que vai De bater papo De consideração De respeito A gente leva muito a sério isso aqui Não é brincadeira não É um hobby É um esporte Caro Mas que a gente leva muito a sério A gente não é que Leva a sério Porque a gente vai Sair de casa Pra ganhar Não Nós saímos de casa Pra fazer um papel bacana Pra ter resultado Pra ter resultado Pra fazer amigos Pra participar junto Com os donos de pista Pra poder opinar Pra os patrocinadores Que foram companheiros Durante o ano todo Que são vários Se puder falar deles Eu acho que é legal Mas foi um ano De muito aprendizado Foi muito gostoso Olha Há rumores Há rumores Mas você não vai falar isso agora Você vai falar isso depois Há rumores Que o Castanheira Há possibilidade Não está nada confirmado Mas há possibilidade De termos Castanheira Na TTB ano que vem Há possibilidades Não que isso vai se confirmar Mas né Agora eu vou passar Pra o Zé Eu vou passar Pra o Zé Eu quero que o Zé Fale um pouco Do carro E fala um pouco Pra galera A diferença De um carro TST Que a gente sabe Que a TST Ela é uma categoria De acesso Pra quem vem Pra andar Com os turbos Tração traseira É a primeira categoria De acesso E conta um pouco Pra galera A dificuldade Que é Montar um carro Desse Que a gente sabe Que não é fácil A dificuldade Que é E um pouco Da diferença De um carro TST Um Chevette TST Bom Rodrigo Primeiro Obrigado Pela oportunidade Você está dando E assim O TST É uma categoria Que de começo Todo mundo Pensava É uma categoria fácil Não Ela não é fácil Ela acaba Quase sendo Mais complicada Do que as vezes Uma outra categoria Né Mas assim É uma categoria Que é limitada Em turbina Não adianta você Fazer um motorzão Da NASA Que você vai Parar na turbina Ela não pode Ter gear Não tem ice Então Tem muitas coisas Que assim Te beneficia Em outra categoria Que nela Não tem E se você Faz um carro Também Que seja Extremamente Forte Que você consiga Tirar bastante potência Bastante coisa O pior de tudo Depois é você Conseguir passar isso Para o chão Exatamente Por ser pneu pequeno Tem tudo isso também Então assim Foi um ano Para mim Que eu aprendi muito O Castanheira Me deu essa oportunidade A gente Apostou Ele apostou Na Fusion E a gente está aí Os resultados Como você disse No começo A gente sentou No começo do ano E focou O que a gente queria A gente quer Tal campeonato O paulista O mineiro CPA E a gente focou Nisso daí E chegamos No fim do ano Graças a Deus Alcançamos nosso objetivo E estamos aí Para a gente Vamos É É Tudo é um conjunto Então é assim Eu não faço nada Sozinho Sem o piloto Entendeu E mesma coisa Na pista também A gente não depende Só de mim E só do Castanheira Tem a questão Pista Questão Tempo O fator tempo Então Tem gente Que até se pergunta Ah, mas por que Que uma categoria Você conseguiu Virar o 6-1 Virou um tempo Na outra Numa etapa Na outra etapa Ou na outra pista Você não fez Esse mesmo tempo Mas aí tem tudo Um fator Entendeu Quem prepara a pista Está tentando Dar o seu melhor Mas às vezes O fator tempo Não colabora Então Assim Foi um ano Assim que É Eu fico Bastante contente Ter alcançado Ter o Castanheira Que apostou Tem o Lucas Também Que nesse ano Não teve Assim Muita sorte Aconteceu umas quebras Mas volta o ano que vem Com força total E estamos aí Vamos ver O que que dá Para o ano que vem As pistas Foi o que mais Jodiou da gente Mesmo Falta de gripe Ou Sei lá Não posso Falar que É culpa Do dono de pista Também Mas foi o que mais Jodiou da gente Teve melhoras Em algumas pistas Com gripe E CPA destacou Foi o melhor tempo Que a gente conseguiu Entrar esse ano E o gostoso disso Rodrigo Que a gente não está Atrás de recorde De quebrar recorde De pista Nós estamos atrás De quebrar recorde Pessoal Tá E de ter Um carro constante Participando Do campeonato Porque O gostoso É você ir Ficar três dias Acelerando Dar 12 15 puxadas Num final de semana E voltar com o carro inteiro Para casa Para poder desenvolver mais Para você poder Buscar mais potência Buscar mais Mais qualidade Em cima do carro Mas com o carro andando Então a nossa busca Não é de recorde de pista não É de recorde pessoal Sabe Com isso Nós conseguimos algum recorde Alguns recordes CPA Hoje Do campeonato paulista Lá da pista de tremembé O recorde ainda é nosso Ninguém quebrou ainda Então tem as suas vantagens Também É legal Essas conquistas Mas a gente quer Participar de campeonato O recorde Acaba sendo uma consequência Do trabalho Que vem se fazendo Durante o ano A gente briga o tempo todo Com números A briga com os números Você cair milésimo de segundo Numa puxada para outra O que eu melhorei O que eu Eu fui mais rápido Na mudança de marcha O que aconteceu Eu tirei menos O pé do acelerador Porque o tocar o TST É diferente De pilotar qualquer outro Tipo de carro De arrancada Sabe É mais ou menos Igual a Turbo C É na raça É tocada de caminhão É fazer pôr no chão E é câmbio Você corre risco De jogar câmbio para o chão Porque não tem gear Mudar a marcha Sem pisar em embreagem Só tirando um pouquinho O pé do acelerador E quanto menos você tira E mais você acerta Então diminui Você vai ganhando Pequenos detalhes Para poder na sua amatória Você fazer um tempo menor E cada corrida Que você vai É É É uma corrida única Ou você consegue tirar De repente De uma prova passada Alguma coisa Que você pode aplicar Numa prova futura Naquela pista Se você correr Uma primeira etapa Numa pista Você consegue Na segunda etapa Daquela mesma pista Trazer alguma E colocar alguma informação Que você pegou na primeira Ou Muitas das pistas Cada corrida é única Você tem que desenvolver o carro Para aquele final de semana Na verdade É o seguinte É aí que entra Aquele fator pista Se você vai Na primeira etapa Uma comparação Daí você vai Na segunda etapa A pista Ela está Igual à primeira Lógico que Aquilo que você usou Na primeira etapa Você vai conseguir usar Nessa outra etapa E você vai Estar conseguindo Ter melhoras Só que É o que aconteceu Este ano Nós não tivemos Em Tremembé Nós não tivemos Duas etapas iguais De pista Assim Uma vez Ou Estava muito calor Outra vez Chuva Ou Então sempre tem alguma coisa Então não depende Se é constante Sim Você consegue trazer O que você usou Na prova anterior Com melhoras Para aquela Só que Este ano Não foi um ano Para isso Entendeu? Não foi Eu acho que Não teve Assim Uma pista Assim Assim Perto Não vamos falar De 400 metros De pista Mas Para falar assim Não Foi Foi nessa prova Na outra prova Foi E Estava igual Consegui melhorar Não Nós andamos Numa pista Uma etapa Em CPA Que estava top Nós conseguimos Abaixar todos os tempos Na outra etapa Já não estava Igual A gente entende Estava mais calor Temperatura Então é tudo um fator Então assim A gente sempre aproveita Alguma coisa De uma prova anterior Mas não Pode falar para você Não Vou com aquele mesmo mapa Aquele mesmo carro Que eu vou chegar lá E vou fazer o tempo Não Mas aí começa o trabalho Tudo de novo ali Você passou a primeira vez No treino Você já sentiu Mais ou menos Como que estão Né? Aí começa todo Um retrabalho Vamos falar assim E você quer ver Um problema Que a gente enfrenta Em quase Todo Toda etapa Eles querem Colocar o TST Depois de Turbo B Turbo B Turbo B vai Massacra a pista Tração dianteira E tal E não passa o VHT E quer jogar A TST Logo atrás de Turbo B A briga Minha E dos companheiros Pilotos Ou coloca a gente Antes Ou depois do tratamento De pista Para os pneus grandes Então Poucos Organizadores Aí Tem essa consciência Toda vez A gente tem que bater Na mesma tecla Com os organizadores De evento Já fica Essa dica aí Que a galera Está assistindo Então já fica Essa dica Toda vez A gente tem que chegar A brigar Porque põe a gente Depois de Turbo C Turbo B Para depois jogar A TST Para vir Turbo A E os carros De pneuzão Ou a gente pega Uma pista boa Porque é tração traseira Tração traseira Se não tiver gripe Se não tiver Bem tratado Não vai parar Na pista Você não vai conseguir Acertar um carro Isso a gente tem sido Muito prejudicado Mas muito prejudicado Mesmo E quase toda Etapa Quase toda Fim de semana Que a gente vai A gente tem Esse mesmo problema E eles jogam A TST É a única Que não tem Um lugar fixo Para ela Todas as outras Categorias tem A TST Eles jogam No começo Às vezes Porque a gente Brigou e conseguiu Mas eles querem Colocar a gente Depois da Turbo B O prejudicado É o preparador Que não consegue Pôr o carro No chão E a nossa categoria É poucos carros Competindo Não vai fazer Diferença Numa pista Para a Turbo B Nós vamos passar Vamos usar Antes deles Um pouco Para nós É melhor E não atrapalha Nada a eles Então essa é Uma das dificuldades Que a gente tem Com os organizadores Já fica a dica Já fica a dica No Castanheira Castanheira Fala agora um pouco Para mim Sobre Arrancada O esporte Arrancada Como que você Hoje Enxerga ele Como que você Hoje vê ele Depois o Zez Vai responder Essa mesma pergunta Bom Estão pedindo Para que eu monte Porque eu trabalho Com dependência química Então eu tenho Uma clínica Que trata de dependente químico Todo mundo está me pedindo Para montar uma clínica Para tratar de negro De arrancada Porque é tudo doente E eu estou nessa doença também Mas é um clima de família Sabe É muito gostoso Estar no meio Ali na hora que você entra Você O carro O concorrente Do teu lado É uma sensação Ímpar Não tem como a gente Explicar aquilo dali A concentração Que te exige Sabe Exercício de respiração Mesmo Está focado Naquilo Que você vai Passar seis segundos É rápido demais Mas você tem Que está Bem Sintonizado Sincronizado Com todo Barulho Com toda A ação que você vai tomar Com Sabe Tem que estar muito ligado Em tudo Para que Você faça Uma puxada boa E na hora que você Chega no final Da reta Além da adrenalina Daquela aceleração Vem a sensação De alívio também Já vem a preocupação Com o seu companheiro Que você estava disputando Com ele ali atrás E ali no final Você já é parceiro dele Porque você quer ver Se o cara vai conseguir Brecar que nem você brecou Você quer ver Se ele vai chegar No final bem Junto com você Para dar risada Para poder torcer É muito louco É um lance Bacana Essa leitura Essa leitura Que ele tem Que ele passou agora Para nós aqui De dentro do carro Agora a sua A sua leitura A sua visão De fora do carro Porque a gente Que está gravando ali Na largada A gente percebe Vocês ali Os preparadores Na hora que o carro Larga Então é muito Da nossa reação Também de gravar Muita é um pouco Da reação Do preparador Na largada Ali dá para saber Se o carro vai Está indo Se não está indo Se pegou chão Se não pegou Se errou Se não errou Como é a sua visão De fora do carro É É o seguinte Arrancada Cada puxada É uma caixinha de surpresa Então Eu mesmo Eu que nem eu falo Para o professor Alexandre Eu sofro Acho que assim A adrenalina minha Acho que É quase Falar que é igual A dele Não sei Porque eu pouco ando Mas assim Eu fico tenso Porque Vem um fator Você para Você fica naquela expectativa Vai funcionar tudo certinho No burnout Pô Deu burnout Opa Essa passou Daí Alinha Daí você vem Na sua cabeça Pô Principalmente Não mata-mata Pô Ele não pode queimar Mas também não pode Fazer uma reação alta E o carro Vai largar certinho Minha obrigação O meu serviço Que eu fiz Vai funcionar tudo Então cara É tensão O tempo todo Porque daí Você fica na expectativa Não largou bem Não largou bem É que nem eu sempre Falo para o professor Alexandre O professor Alexandre Não largou bem A gente sabe Um carro que a gente tem De quanto larga Não adianta Sacrificar lá para cima Que não vai vir mais tempo É correr risco Ou largou bem Daí você fica torcendo Para que entre os 100 metros bem Que entra As parciais bem Para vir o tempo Então é bem tenso É bem tenso E em questão assim Da visão da arrancada Eu assim O que eu tenho a dizer da arrancada É que evoluiu demais Demais De quando eu comecei Na arrancada para hoje Evoluiu muito Portanto Ver os tempos Que os carros entram Quando eu comecei Um TTB Não fazia o tempo Que hoje um TST faz Então Tudo isso É uma atenção Mais É uma responsabilidade A mais A segurança Entendeu É conferir tudo Cada prova Às vezes tem gente Que passa Já chegaram Falar para mim No box Mas toda vez que você Para aqui Você desmonta o carro E monta de novo Não, não é questão Eu tenho mesmo esse costume A gente erga o carro Confere por baixo Para ter certeza Que não soltou nada Nada vai dar problema Porque tem coisas Que se acontecer Não tem volta Então a gente faz isso daí Então é tenso É um negócio bem tenso É um negócio muito sério Essa questão de segurança Eu brigo muito com isso Entendeu Tem gente que fala assim É paranoia sua Eu prefiro ter essa paranoia Mas ter esses cuidados Que eu acho que Não vai te prejudicar em nada Você só tem a ganhar Bom rapaziada Essa foi a primeira parte Da conversa com o Zéias Lá com o Castanheira 2017 Vocês viram que os caras Deram uma ripada Mas foi bem interessante 2017 para os caras Beleza? Então Muito obrigado Por ter ficado assistindo o vídeo Até o final Se liga Que tem o Apoie-se agora Para você poder ajudar O KM Esporte A continuar produzindo conteúdo Viajando para cada vez mais longe Para levar conteúdo Sobre provas de arrancada Para você aí Apaixonado pelo esporte arrancada Demorou? Vou deixar na descrição Do vídeo aqui O link do Apoie-se Para você ir lá Conhecer lá E dar uma força Para o nosso conteúdo Aqui da arrancada Beleza? Um grande abraço Se liga que quinta-feira Tem a segunda parte Dessa conversa Já vou estar lá no Velopark Como eu já falei lá Gravando para levar para vocês Um conteúdo bem legal Um grande abraço a todos Obrigado por ter sido E ficar assistente ao final Se liga Que é nóis Que heróis Fui Ele usa um motor EAP Bloco alto Usa cabeçote fluxo cruzado Então na verdade É praticamente um motor de golfe Daí vem os componentes Que é pistão Biela forjado Daí usa embreagem Multidisco Turbina é limitada A turbina que a gente usa A turbina que a gente usa hoje É uma H2 É onu que a gente usa Obrigado.